Nessa sexta o Parador Pub completa três anos em tapes e pra comemorar não podia ser diferente. Show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi Banda. Venha curtir o melhor do reggae gaúcho. É sexta, seis de janeiro, o aniversário de três anos do Parador Pub. Confira a agenda desse final de semana em tapes. Nessa sexta tem a festa de aniversário do Parador Pub com show de Rafa Machado, vocalista da Chimahutsi. E na Planet Dance tem festa funk com os melhores DJs e damas liberadas até as duas horas. Eles pagam só R$10. No sábado tem baile premiado no sindicato com sorteio de R$100 em dinheiro. No Parador Pub tem Felipe Vivanco e Rômulo. O couvert é de R$7. Já no domingo tem a primeira etapa da Copa Costa Doce de Veloterra com reinaucuração do motódromo Manuel Pérez. Na esquina Nova Tapes tem a nona festa da amizade com missa festiva a partir das 10h30 da manhã, ao meio-dia, almoço e durante a tarde, show com a banda Made in Brasil RS. No ginásio de esportes da comunidade. Se você tem um evento, envie para a nossa equipe. A agenda é gratuita.